O Atenezi, o jogo continua novamente, segura o copo, o copo cai novamente, a bola na cima da bola, a bola na boca, a bola bonita demais, foi bonita, é um jogão, um jogão que não vai com você, é um jogão que é do campeonato brasileiro, vamos ver aí como é que fica agora novamente, vem a boa, a boa, já tá errado, o jogo já é errado novamente, e o jogo não para, o jogo continua, e o jogo continua, o jogo é errado, porque você tem que ver que a bola, a bola 15 estava na boca, a pessoa deixou a tua, e você deixou legal, mas acontece no girando, gira novamente, jogou uma bacana, jogou uma beleza, ele teve uma grande oportunidade, essa oportunidade ele perdeu, porque olha só, vamos ver aí novamente, beleza, legal, nunca você pata essa bola, porque matou a bola bonita, foi sensacional o jogo, foi bacana, foi muito boa, boa demais, vamos ver novamente aí, perdeu, perdeu o jogo, passou por cima do travessão, foi um jogo, foi um jogo bonito, foi um jogo bacana, mas não teve gente, foi a condição do jogo, perdeu duas vezes, não, Bruno, espera aí, calma aí, você tem que ver como é que é, ah, já deve, não, 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 não,